Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Para quem não me conhece eu sou a Lúcia Vânia e hoje trago para vocês a videoaula da tampa do vaso do jogo de banheiro Vânia. Ela ficou com um tamanho de 40 cm de largura e 50 cm de comprimento. A lista de materiais para fazer o jogo completo deixei na descrição do vídeo. Peço a você que não é inscrito ainda aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades que chegam por aqui toda semana. Se você quiser me seguir nas redes sociais vou deixar descrita aqui abaixo do vídeo. Se você fizer essa peça e gostar deixe o seu joinha. Quando postar nas redes sociais se quiser me marcar será um prazer compartilhar. Então vamos lá para a videoaula de hoje. Então vamos iniciar aqui fazendo aqui a laçada inicial e vamos fazer um cordão com 23 correntes. Fiz aqui o meu cordão com 23 correntes. Procure fazer ela bem soltinha, não aperte o ponto. Vamos laçar, vamos contar sete correntes a partir aqui da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na sétima corrente vamos fazer um ponto alto. Na próxima corrente mais um ponto alto. E na próxima mais um ponto alto. Ficamos aqui com um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação, pula um de base e no próximo vamos fazer mais uma sequência de três pontos altos. Uma corrente de separação, pula uma corrente da base e na próxima mais uma sequência de três pontos altos. Dessa forma vamos fazer até o final do cordão de correntes. Cheguei aqui no final, fiz uma corrente, pula um de base e um ponto alto aqui na última corrente. Veja que iniciamos com um espaço e terminamos com um espaço. Subi três correntes, vamos virar o trabalho, vamos fazer carreira de ida e volta. Nesse primeiro espaço vamos fazer mais dois pontos altos. Contando com as três correntes que fizemos para subir, ficamos com três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, três pontos altos. E assim vamos fazer até o final da carreira aqui. Cada espaço, para cada espaço, faça três pontos altos e sempre separado por uma corrente. Cheguei aqui no final de mais uma carreira. Agora, vamos subir três correntes para dar altura. Vamos virar o trabalho e mais uma corrente para dar o espaço. Aqui no espaço de uma corrente, vamos fazer três pontos altos. Então, a nossa base vai ser assim, carreiras de ida e volta. Sempre com três pontos altos em cada espaço. Então, dessa forma, eu segui fazendo por 21 carreiras. Vou virar aqui o trabalho. Três correntes para dar altura de um ponto alto, dentro do mesmo espaço, mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, mais três pontos altos. Vamos fazer assim por toda essa lateral. Bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui no canto, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Uma corrente, no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Uma corrente, e no mesmo espaço, já pegando junto a essa ponta do fio aqui, já fica fazendo assim o nosso arremate, mais dois pontos altos. Ficamos assim. Ficamos assim, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, vamos aqui para o próximo espaço. Nele, vamos fazer dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, vamos repetir nesses dois espaços o que fizemos aqui. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Então, aqui nos três espaços, eu fiz bloquinho de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. E uma corrente aqui de separação. Repetindo os três espaços, cheguei aqui no outro canto, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Uma corrente de separação, e aqui, dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Dessa forma. Uma corrente de separação, vamos seguir aqui na lateral, fazendo para cada espaço, fazendo três pontos altos, sempre separado por uma corrente. Uma corrente de separação, e aqui, dois pontos altos, sempre separado por uma corrente e dois pontos altos. A gente iniciou aqui, eu fiz aqui toda a ponta, e cheguei aqui. Aqui, a gente vai voltar. Então, aqui eu vou virar o trabalho, subir três correntes para dar a altura de um ponto alto, e mais uma de separação. Vamos seguir aqui, fazendo três pontos altos em cada bloquinho desse, em cada espaço, perdão. Em cada espaço, três pontos altos, sempre separados por uma corrente. Vamos fazer assim, até chegar aqui no canto. Segui aqui por toda a lateral, chegando aqui no canto, eu vou fazer uma corrente, e aqui, em toda a parte da curva, aqui, a gente vai fazer dois pontos altos em cada espaço de uma corrente. Então, aqui eu fiz uma corrente, aqui no primeiro espaço, dois pontos altos, uma corrente. Vou aqui para o próximo espaço de uma corrente, dois pontos altos, uma corrente. Vou aqui para o próximo espaço, dois pontos altos, e uma corrente. Então, eu vou seguir assim, por toda a curva, aqui, a gente vai fazer dessa forma. E aí, vamos lá. Então, a gente fica assim, vamos ficar com um total de bloquinho de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos com dois pontos altos. Uma corrente de separação. Então, aqui, já começamos na lateral. Ó, veja que aqui é onde tinha os dois pontos altos, bloquinho de dois pontos altos, que era no canto. Aqui, já é o primeiro espaço da lateral. Então, nele, a gente já faz três pontos altos. E aqui, a gente segue por toda a lateral fazendo três pontos altos para cada espaço de uma corrente. Fazendo assim até chegar aqui no final da carreira. A gente vai ficando assim. Continuei assim até o final da carreira aqui, bem no final fiz o ponto alto. Aqui, eu vou subir três correntes, vou virar o trabalho do lado avesso e vou voltar aqui. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto e espaço em cima de espaço. Então, aqui, o primeiro é um espaço, eu vou fazer uma corrente de espaço e já vou aqui em cima dos três pontos altos fazer um ponto alto para cada ponto alto da base. Uma corrente de separação, vou aqui para o próximo bloquinho de ponto alto e fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vai ficando assim. Segui fazendo por toda a lateral aqui, ponto alto em cima de ponto alto, espaço em cima de espaço. Agora, cheguei aqui, onde temos os bloquinhos com dois pontos altos. Então, nessa volta, a gente vai transformar esses dois bloquinhos, esse bloquinho com dois pontos altos em bloquinhos com três pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto e no segundo, dois pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma, vamos fazer por 21 bloquinho de dois pontos altos que temos aqui na curva, vamos transformar todos eles em bloquinhos de três pontos altos. No primeiro, faça um ponto alto e no segundo, dois. Sempre com uma corrente de separação. Então, vamos fazer por aí. Então, vamos fazer por aí. E vai ficando dessa forma. Então, eu segui aqui por toda a curva, transformando os bloquinhos de dois pontos altos em bloquinhos com três pontos altos. Chegando aqui na lateral, onde temos já os bloquinhos com três pontos altos, então, aqui a gente só faz ponto em cima de ponto. Então, dessa forma, a gente vai fazer por toda essa volta bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui um ponto alto aqui nessas correntinhas. Vou travar o fio aqui com uma corrente também, alongar, cortar esse fio, que agora a gente vai entrar com a outra cor. Nesse caso, eu tô usando o fio natural. Vou virar a peça aqui, eu vou iniciar a carreira aqui. Vou pegar aqui, então, o meu fio da cor que eu escolhi, né, que é o natural. Eu vou fazer aqui nas três correntinhas que a gente usou para virar aqui. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto, ó, um ponto baixo, perdão, ponto baixo. E dentro do primeiro espaço, um ponto baixo. Aqui, eu vou laçar o meu fio duas vezes e vou vir aqui, ó. Nessa correntinha aqui e vou fazer de baixo para cima, pegar o fio, alongar, isso é muito importante. E aqui, eu vou fazer o ponto alto duplo. Volto aqui nesse bloquinho, pulo o primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no espaço um ponto baixo. Laçar o fio duas vezes, vamos aqui nessa correntinha aqui, puxar o fio, alongar e fazer um ponto alto duplo. Vamos aqui para o bloquinho aqui atrás, pula o primeiro, no segundo um ponto baixo, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no espaço. Então, dessa forma, a gente vai seguir por toda a volta. Para você que já fez as outras duas peças, que é o tapete da pia e o tapete da frente do vaso, já está acostumada, né? A fazer isso aqui, então, é a mesma coisa que a gente fez nas outras peças. Geralmente, em todas as carreiras que a gente faz esse ponto alto duplo aqui, a gente não tem aumentos. É sempre dessa mesma forma por toda a volta. Então, vamos seguir assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixo em cima desse último ponto alto aqui. Aqui, a gente vai virar o trabalho. Vamos subir aqui três correntes para dar altura e uma corrente de separação. Laçar o fio, vamos pular aqui o primeiro ponto baixo e no segundo, vamos fazer aqui três pontos altos. No próximo, vamos repetir um ponto alto em cima de ponto baixo aqui por três vezes. Então, a gente vai seguir fazendo assim, bloquinho de três pontos altos, separado por uma corrente e sempre pulando um ponto da base. Veja que nossos bloquinhos estão ficando na mesma direção das carreiras anteriores. O espaço em cima de espaço e os bloquinhos em cima de bloquinhos. Vamos trabalhar dessa forma por onze bloquinhos. Fiz aqui os onze bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora, nesse próximo, que eu vou fazer uma corrente de separação e nesse próximo bloquinho, vamos fazer um aumento. Então, aqui eu pulo um de base, no próximo vamos fazer um ponto alto e no próximo dois pontos altos juntos. Esse é o nosso aumento. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos sem aumento. Agora, eu vou fazer um bloquinho com aumento. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos sem aumento. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos sem aumento. Agora, eu vou fazer um com aumento. Um. Agora, eu vou fazer mais dois sem aumento. Então, nossos aumentos aqui na curva vão ser, no total, quatro aumentos separados por dois bloquinhos sem aumento. Agora, aqui é o meu quarto aumento. Quarto e último aumento. Então, dessa forma, a gente fez aqui um aumento, dois sem aumento, um com aumento, dois sem aumento, um com aumento, dois sem aumento e um com aumento. Então, aqui por quatro vezes a gente fez aumento. Daqui em diante, a gente vai fazer bloquinhos sem aumentos até o final aqui. Veja que aqui, onde a gente começa a fazer os bloquinhos sem aumento, já ficou reto com o bloquinho das carreiras anteriores, ó. Igual, o espaço em cima do espaço, bloco em cima de bloco. E dessa forma, a gente vai até o final. Desse lado, também vamos ter onze bloquinhos sem aumento. Depois daqui do último aumento até o final, vamos ter onze bloquinhos sem aumento, igual a gente fez do outro lado. Então, vamos seguir assim. Cheguei aqui no final, fiz uma corrente, vou pular aqui esse ponto baixo e aqui no último, aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Vamos subir aqui quatro correntes, virar o trabalho para o lado direito. Nosso lado direito é onde temos esses motivos. Nessa carreira, vamos fazer espaço em cima de espaço, ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. Não temos aumento. Então, onde tem ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Onde tem espaço de corrente, vamos fazer uma corrente. Então, vamos seguir dessa forma por toda a volta. Dessa forma, segui aqui por toda a carreira, cheguei aqui no final, fiz uma corrente, vou fazer um ponto alto aqui nessas correntes. Eu pulo a primeira, na segunda corrente, um ponto alto. Aqui, eu vou fazer uma corrente para travar o fio, alongar, cortar, que aqui eu vou voltar com essa cor anterior aqui. Então, vamos virar a peça aqui e vamos iniciar aqui desse lado. Pessoal, assim, perceba que esse jogo, aqui nos motivos, vamos nomear essas carreiras. Então, assim, ó, essa primeira carreira aqui que eu fiz no branco, né? Aqui no branco eu já fiz um motivo, agora eu vou fazer mais um motivo nessa cor aqui. Então, esse motivo tem três carreiras. A primeira, essa, dos pontos altos em relevo, a segunda e a terceira. Então, carreira de número um, carreira de número dois e carreira de número três. Então, nós vamos repetir isso aqui por quatro vezes, ok? Se você achar que a tua peça ficou pequena, é só ir aumentando os motivos, beleza? Então, assim, os aumentos, em todos os motivos, a carreira de aumento vai ser sempre a carreira de número dois. Nossos aumentos vão estar sempre nessa carreira de número dois. Na carreira de número um e na carreira de número três, nunca tem aumento, ok? Então, vamos iniciar aqui a carreira de número um, que é uma igual essa. Eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Aqui nessas correntinhas eu vou contar a de número três e vou fazer um ponto baixo nela. No espaço, um ponto baixo. Então, aqui vamos laçar duas vezes e fazer aqui o ponto alto duplo. Vamos pro bloquinho aqui atrás, pula o primeiro ponto, no segundo um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo e no espaço um ponto baixo. Veja que é da mesma forma dessa. Então, a primeira carreira e a carreira de número um e a carreira de número três vai ser sempre igual, sempre da mesma forma, não tem aumento. É só a de número dois que a gente muda na curva, na lateral é igual. Aqui a gente dá duas laçadas, alonga o fio e aqui executa o ponto alto duplo. Vamos aqui para trás, pula o primeiro, no segundo um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo, no quarto um ponto baixo. Então, vai ser dessa forma que a gente vai seguir por toda a volta, igualzinho a gente fez essa aqui. Segui fazendo assim por toda a volta, olha como tá ficando. Então, aqui no final, vamos fazer um ponto baixo aqui em cima desse último ponto alto. Agora aqui vamos subir quatro correntes, virar o trabalho pelo lado avesso. Pular o primeiro ponto e no próximo fazer uma sequência aqui de três pontos altos. Uma corrente de separação, pula um ponto de base e três pontos altos. Vamos fazer dessa forma por dez vezes. Fiz aqui um total de dez bloquinhos. Agora, nos próximos, eu vou fazer dezesseis bloquinhos com aumento. Sempre com uma corrente de separação e pulando um de base. Um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Isso a gente vai repetir por dezesseis vezes. Sempre pulando um de base e fazendo uma corrente de separação. Fiz aqui por dezesseis vezes bloquinhos com aumento. Agora, aqui até o final, vamos ter um total de dez bloquinhos sem aumento. Perceba que aqui onde a gente começa a fazer sem aumento, já os bloquinhos ficam retos, olha, na mesma direção dos bloquinhos anteriores. E o espaço também. Então, dessa forma, a gente vai seguir até o final da carreira. Aqui fiz os dez bloquinhos sem aumentos. Cheguei aqui no final, vou pular esse ponto baixo e aqui no último, vou fazer um ponto alto. Ficando assim, dessa forma. Vamos subir aqui quatro correntes. Vamos virar o nosso trabalho agora pro lado direito. E vamos fazer a carreira de número três. Que nessa carreira não tem aumentos. É espaço em cima de espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Por toda a volta. Uma corrente, que é o espaço. Vamos aqui para o bloquinho. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E corrente em cima de corrente. Vai ficando dessa forma. Cheguei aqui no final da carreira, vou pular aqui uma correntinha e na próxima vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Vou lá fazer uma correntinha aqui, pra travar o fio. Vou cortar. Que agora a gente vai voltar... A trabalhar com essa cor anterior. Então, vamos virar assim o trabalho. Vamos iniciar aqui. Então, a carreira de número um, é essa carreira aqui. Nela não tem aumento. Então, é igualzinha a essa. Laçar o fio. Aqui na terceira correntinha, fazer um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Laçar duas vezes. Vamos aqui para esse espaço. Nessa corrente, de baixo para cima. Alonga o fio. E aqui, executa o ponto alto duplo. Aqui atrás, pula o primeiro ponto. No segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo. Laça duas vezes. E dessa forma, a gente vai seguir por toda a volta. Fiz aqui toda a volta. Cheguei aqui no final. Fazer um ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Vamos subir quatro correntes para iniciar a próxima carreira. Vamos virar aqui pelo lado avesso. E vamos iniciar aqui a carreira nomeada como carreira número dois. Então, nela, a gente tem aumentos. Vamos pular aqui o primeiro ponto baixo. E no segundo, bloquinhos de três pontos altos. Separado por uma corrente, pulando um de base. Veja que os nossos bloquinhos ficam na mesma direção dos demais. Das outras carreiras. Nós vamos seguir fazendo o bloquinho de três pontos altos, separado por uma corrente. E pulando um de base por doze vezes. Fiz aqui os doze bloquinhos sem aumentos. Agora, eu vou iniciar um total de dezesseis bloquinhos com aumento. No primeiro, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos juntos. Então, a gente vai fazer assim por dezesseis vezes. Fiz aqui os dezesseis aumentos. Aqui, o número dezesseis. Agora, eu vou fazer aqui desse lado também doze bloquinhos sem aumento. Igual ao outro lado. Veja que é onde a gente começa aqui sem aumento. Os bloquinhos já começam a ficar reto, né? Espaço com espaço. Bloquinho com bloquinho. Então, dessa forma, vamos fazer até o final da carreira. Bloquinho de três pontos altos, separado por uma corrente. Pulando um de base. E aí Fiz aqui os doze bloquinhos sem aumento. Vou pular aqui esse ponto. Aqui no último, vou fazer um ponto alto. Finalizando assim essa carreira. Aqui, vamos subir quatro correntes. E vamos iniciar. Vamos virar aqui para o lado direito. Né? Que a gente tá trabalhando carreira de ida e volta. Então, agora, aqui a gente vai iniciar a carreira nomeada por carreira número três. Uma, duas, agora é a terceira. Então, na terceira carreira, a gente vai fazer bloquinho de três pontos altos, separado por uma corrente. Vai ser ponto sobre ponto, espaço em cima de espaço. Não terá nenhum aumento. Uma, duas, três, quatro correntes. Pula aqui o espaço. Vamos aqui em cima dos pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de espaço. Ponto alto em cima de ponto alto. Então, dessa forma, vamos fazer toda essa volta. Vai ficando assim. Cheguei aqui no final da volta. Vou pular aqui uma corrente na segunda. Fazer um ponto alto. Fazer uma corrente para travar o fio. E aqui, vou alongar. Cortar. Agora, a gente vai voltar com a cor anterior. Vamos virar nossa peça aqui para esse outro lado. Vamos iniciar aqui. Então, agora, a gente vai fazer a carreira de número um, que é a carreira aqui onde temos os pontos altos duplo. Vamos contar aqui uma, duas. Na terceira corrente, faça um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo. Laça o fio duas vezes. Vamos aqui para essa corrente aqui, de baixo para cima. Puxa o fio, alonga. E aqui, executa o ponto alto duplo. Aqui atrás, pula o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui, no espaço, um ponto baixo. Laça o fio duas vezes. Vamos pegar aqui essa corrente, alongar o fio. E aqui, executar o ponto alto duplo. Vamos aqui atrás. Pula o primeiro ponto. No segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Então, essa nossa carreira vai ser dessa forma. Como já foi falado, na carreira de número um, não temos aumentos. Fiz aqui toda a volta. Cheguei aqui no final. Vou fazer um ponto baixo também aqui em cima desse ponto alto. Olha como ficou. Olha como ficou. Olha como fica o caimento. Fica perfeito. Então, agora, pessoal, eu não vou voltar. Eu vou fazer um contorno aqui do lado de dentro. Tá? Eu vou fazer toda em pontos baixos. Aí, chegando aqui, eu vou iniciar a próxima carreira. Eu vou medir aqui para falar para vocês o tamanho que está a minha peça até aqui. De comprimento, ela está medindo 47, ó. Aí, ó. 47. E de largura, ela está com 41. Aqui, ó. 41. Então, dessa forma, o meu aqui já dá o tamanho da tampa do vaso. Se você quiser fazer maior, né? Se o teu ainda não atingiu a metragem que você quer, você pode continuar aqui, como a gente vinha fazendo. Os motivos têm três carreiras. Você pode fazer, terminar esse motivo aqui, que aqui a gente só fez uma carreira por enquanto, né? Vamos fazer mais uma. Você pode fazer as três carreiras, né? Eu não vou precisar fazer as três carreiras aqui nesse motivo. Vou fazer só duas, né? Porque, senão, vai ficar muito grande o meu. Se você ver que o teu fica pequeno, faça as três carreiras do motivo. Aí, depois, o bico de acabamento. Então, vamos lá. Aqui, esses fios aqui, eu vou conduzir eles aqui por baixo dos pontos baixos. Vamos fazer aqui duas correntes para virar, e aqui nesse ponto, vamos fazer dois pontos baixos. Ficando assim. Para cada ponto alto aqui, vamos fazer dois pontos baixos. E sempre conduzindo esses fios aqui, assim, já vamos fazendo o acabamento. Onde temos aqui um ponto baixo, aqui, ó, eu não vou fazer um ponto baixo nele. Eu já vou direto aqui para o ponto alto e vou fazer dois pontos baixos. Se você quiser fazer aqui o ponto baixo, faça. Eu não acho necessidade, senão ele vai ficar muito aberto. Então, aqui, onde temos essa carreira em pontos baixos, eu pulo. Vamos aqui para o próximo espaço, dois pontos baixos. Onde temos aqui a carreira de pontos baixos, a gente pula, já vamos direto aqui para o ponto alto. Dois pontos baixos. Quando a pontinha tá assim pequena, eu deixo para trás, que aqui eu já coloco a cola. Eu vou conduzindo aqui os maiores. Vamos para o próximo ponto. Dois pontos baixos. Pula aqui o ponto baixo, aqui a carreira de ponto baixo. E vamos aqui para o ponto alto, dois pontos baixos. Se você tiver o ponto muito apertado e sente necessidade de fazer o ponto baixo aqui na carreira de ponto baixo, pode fazer. Aqui nesse ponto alto atravessado, dois pontos baixos. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Em cima de cada ponto alto, um ponto baixo. Ó, aqui onde vai ficando as pontinhas, aí sim, essas pontinhas, cortar e colocar um pinguinho de cola. Então, aqui vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Em cima do espaço, um ponto baixo. Se caso você queira diminuir um pouco mais a parte de trás, você pode pular aqui o espaço. Faça só três pontos altos em cima dos pontos... Três pontos baixos em cima dos pontos altos. E aqui no intervalo, não faça nenhum. Aí, ele vai ficar menor aqui a parte de trás. Aqui também eu vou pular a carreira de pontos baixos. E aí, ele vai ficar menor aqui. E aí, ele vai ficar menor aqui perto. E aí, ele vai ficar menor aqui. E aí, ele vai ficar mais menor aqui. Ficamos assim. Chegando aqui no cantinho, aqui vamos fazer igual fizemos do outro lado. Duas correntes e prender com um ponto baixíssimo aqui. Olha, ficamos assim. Aqui em cima desse ponto baixo, onde eu fiz com um ponto baixíssimo, vou subir três correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou aqui para o próximo ponto. Perdão, fazer quatro correntes, que é três para dar a altura e uma para a separação. Laça o fio, pula esse ponto aqui do espaço. E aqui nesse ponto onde é o ponto alto duplo, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui temos o bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação, pula um de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um de base. E uma sequência de três pontos altos. Veja que os bloquinhos de três pontos altos estão ficando na mesma direção das demais carreiras. Então, vamos seguir dessa forma. Ó, pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Então, nessa volta, eu fiz bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente por toda a volta, sem fazer nenhum aumento. Porque essa carreira já vai ficar aqui para o meu trabalho, ela já vai ficar para fora do encaixe. Então, eu não posso colocar aumento nela, senão ela vai sobrar. Porque a minha intenção é que ela faça isso, ó. Ela já vai ficar dobradinha assim para baixo. E aqui vai a carreira do bico de acabamento. Então, ela já vai formando aqui, ó, a tampa do vaso. Já vai ficando deitadinha assim, ok? Se eu fizer aumento, eu não vou ter isso aqui. Eu vou... vai ficar sobrando, não vai... vai ficar reto. Não vai fazer a curva para baixo, tá? Então, essa é a minha intenção. Se a tua peça ainda não atingiu o tamanho desejado, você pode fazer essa carreira com aumento e fazer a próxima, que é de número três, que nela não tem aumento. Então, aqui eu só fiz duas e já vou fazer o bico de acabamento. Mas, se você quiser, você pode fazer essas duas, mais uma, depois o bico. Se assim for necessário. Então, se você for fazer essa carreira aqui com aumento, a dica que eu te dou é assim. É... a quantidade de aumentos tem que ser múltiplo de quatro. Você faz quatro aumento, ou oito aumento, ou doze aumento. Por quê? Para bater certinho aqui nas laterais. Que fica bloquinho reto com bloquinho. Então, por isso, a quantidade de aumentos aqui tem que ser múltiplo de quatro. Se você ver que nessa carreira com quatro aumentos fica bom, beleza. Se não, faça oito, ok? Na minha eu não fiz nenhum, porque como eu falei, eu já quero que essa parte aqui vá descendo para acompanhar o bico. Tá? Porque aqui eu já estou com... Olha, 44 de largura. Olha, ó, veja. Ali, ali, ó. 44 de largura. Então, a minha tampa fica aqui, entre 39 e 40. Então, eu já tenho essa parte aqui que vai sobrar para fora do encaixe. Então, chegando aqui no final, né? Eu vou fazer bloquinhos assim de três pontos altos, separado por uma corrente, por toda essa lateral aqui também. Essa parte de trás aqui. Cheguei aqui, né? Fiz aqui o ponto alto em cima do último ponto. Aqui nas duas correntinhas que a gente fez para virar, vamos fazer nela dois pontos altos. Assim. Assim fica o bloquinho aqui do canto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base, no próximo, três pontos altos. Uma corrente de separação, pula um ponto de base, uma sequência de três pontos altos. Assim, a gente vai fazer até o final aqui dessa lateral. Dessa parte de trás, na verdade. Sempre pulando um de base e fazendo uma correntinha. Vai ficando assim. Olha, aqui no canto também ela fica assim, ó, viradinha. Né? Que esse é a intenção realmente. Ó. Aí, ela fica para baixo aqui, acompanhando o bico. Segui fazendo aqui, ó, bloquinhos de três pontos altos, separado por uma corrente, por toda essa parte de trás aqui. Chegando aqui, vou fazer uma corrente, vou pular aqui esse ponto baixo e aqui nas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos, assim como fizemos aqui desse lado. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, assim. Então, a nossa carreira fecha exato. Agora, vamos dar início à carreira do bico de acabamento. Dentro do espaço, vamos fazer um ponto baixo, subir três correntes e aqui dentro do mesmo espaço, fazer mais três pontos altos. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo, subir três correntes e dentro do mesmo espaço, fazer mais três pontos altos. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo, três correntes e três pontos altos. Então, dessa forma, a gente vai seguir por toda a volta. Cheguei aqui no final da carreira do bico de acabamento. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente usou para iniciar a carreira. Alongar o fio. E vou cortar aqui. Vou puxar esse fio aqui para trás. Deixar aqui para fazer os acabamentos. Olha como ficou. Olha como fica aqui no cantinho. E assim ficou a parte da frente do nosso... Nossa tampa do vaso. Olha só. Como nas demais peças, o caimento é perfeito. Então, aqui com o bico, com esse bico de acabamento, a minha peça ficou medindo aqui quarenta e sete. Deixa eu colocar aqui. Ó, quarenta e sete. Então, pessoal, eu vou deixar essas duas últimas carreiras para o bico. Tá? Então, eu vou prender a minha tela aqui, ó. Nessa carreira de pontos baixos aqui. Então, agora vou virar a peça para o lado avesso. Vamos fazer aqui a marcação para iniciarmos a tela. Então, aqui é a parte de trás, né? Então, eu vou começar aqui. Vamos medir aqui, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos. Então, aqui, nesse espaço aqui, eu vou colocar o marcador. Que aqui eu vou iniciar... Aqui vai ser o início da tela. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Um, dois, três, quatro bloquinhos. Então, aqui nesse ponto baixo aqui do espaço, aqui, ó. Eu vou colocar nele o marcador. Dessa forma. Então, vamos iniciar... A nossa tela. Então, como eu já falei, a gente tá aqui pelo lado avesso. Então, vamos lá. Fazer aqui a laçadinha inicial. E aqui no marcador, eu vou dobrar assim. E aqui, ó. Bem no marcador, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar essa correntinha aqui no cru. Ó. Veja que aqui é um espaço. Onde eu coloquei é um espaço. Então, eu vou pegar aqui... O ponto na cor cru. Aqui, ó. Colocar aqui a agulha, sair dentro do espaço aqui, ó. E aqui, eu vou subir um ponto alto. Agora, eu já posso tirar o marcador aqui. Laçar o fio e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficando assim, dois pontos altos aqui no início. Deixa eu virar mais certinho aqui essa peça. Minha bancada é pequena. Vou fazer aqui quatro correntes de separação. Laçar o fio. Vou aqui, ó. Para o próximo espaço. Esse espaço aqui, ó. Colocar a agulha aqui. E sair dentro do espaço. E fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui, ó. Nesse próximo espaço. Coloco a agulha aqui. E pego a corrente. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Laço o fio. Vou aqui para esse próximo espaço. Coloco a agulha aqui, ó. Bem no meio do ponto baixo. E saio aqui dentro do espaço. Na cor crua ali. Então, vai ser dessa forma. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui sempre nos espaços. Um ponto alto. Então, dessa forma. Vamos fazer por toda a volta. Quatro correntes de separação. Aqui, como está ficando. Vai ficando assim, ó. Em cada espaço desse aqui, a gente faz um ponto alto. Aqui eu fiz as quatro correntes. Laço. Coloco a agulha aqui, ó. Dentro do ponto baixo. Saio no espaço. E aqui faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui para o próximo espaço. Um ponto alto. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo. Ó. Vai ficando assim. Então, cada espaço desse tem um ponto alto. Vamos fazer por toda a volta até chegar aqui no outro marcador. Segui aqui fazendo a minha telinha por toda a volta. Cheguei aqui no marcador. Então, aqui onde tem o marcador, eu vou fazer assim como lá no início. Eu vou fazer aqui dois pontos altos. Assim. Aqui já dá para tirar esse marcador. Aqui eu vou subir três correntes, que dá a altura de um ponto alto. Virar a peça. Aqui. E vou fazer um ponto alto aqui em cima desse outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer três correntes, um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, um ponto alto em cima do ponto alto. Dessa forma, vamos fazer por toda a tela. Agora, ao invés de quatro correntes, vamos fazer três. O restante é tudo igual. Sempre no início e no final, vamos ter dois pontos altos aqui. E o restante é um ponto alto separado nessa carreira por três correntes. E vai ficando assim. Chegando aqui no final. Fiz aqui as três correntes. Vou fazer dois pontos altos aqui. Um em cima de cada ponto alto. Ficando assim. Subir três correntes para dar a altura de um ponto alto. Vamos virar o trabalho. Fazer aqui um ponto alto em cima desse ponto alto. Agora, vamos fazer duas correntes de separação. Então, nessa carreira aqui, vamos ter duas correntes de separação. Então, pessoal, ó. As carreiras são todas iguais. O que muda a quantidade de correntes. Ok? Então, aqui a gente fez uma com quatro e uma com três. Agora, a gente tá fazendo uma com dois. Então, vamos ter duas carreiras com duas correntes. E duas carreiras com uma corrente de separação. Ok? Então, essa carreira com duas correntes. A próxima vai ser com duas correntes. Aí, a próxima com uma. E a próxima com uma. Ok? Então, vamos fazer a nossa telinha. Ó, pessoal, cheguei aqui no final das carreiras. Eu fiz um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. A primeira ficou com quatro correntes. A outra com três. Duas com dois. E uma com uma. Duas com uma, perdão. Ok? Então, a gente vai fazer agora uma carreirinha aqui bem na beiradinha aqui em pontos baixos. A minha, é... O meu encaixe, né? Aqui é onde eu grudei a telinha até o outro lado. Ficou com quarenta centímetros. Tá? Então, quando você fizer a sua aí, você vai ver aonde é melhor você pregar a tua tela, né? Conforme o tamanho que fica a tua peça. Se for preciso você grudar, você vai fazer uma carreira a mais, você gruda a tela aonde você acha que dá certinho o encaixe. Então, vamos lá. Em cima do primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Aqui dentro de cada espaço, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Vamos para o próximo, um ponto baixo e uma corrente. Então, assim, vamos fazer até lá no final. Um ponto baixo dentro do espaço e uma corrente. Vai ficando assim. Aqui no final, vamos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Ficando assim. Agora, pessoal, nós vamos ter que fazer um cordão de corrente, tá? Aqui, ó. Iniciar o cordão de corrente aqui, até aqui. Até alcançar aqui do outro lado. Tá? Então, daqui até aqui. Olha, pessoal, o meu, eu fiz 30 correntes e foi o suficiente para chegar aqui do outro lado. Então, aqui do outro lado, eu vou prender essas correntes aqui. No primeiro ponto alto aqui, vou prender com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha para travar o fio, alongar e cortar. Então, até aqui, ficamos assim. Ó, a minha ficou exata, ó. Não ficou repuxando, porque se fizer muito pequeno, vai repuxar dos lados. A minha ficou ok, ó. Então, agora, vamos fazer um bico de acabamento aqui, nessa parte. Eu vou fazer o mesmo bico que eu fiz aqui fora, eu vou fazer aqui dentro. Então, vamos virar a nossa peça assim, para iniciar aqui o bico de acabamento dessa parte. Vou pegar aqui o meu fio, fazer aqui a laçada inicial. E aqui, onde a gente prendeu a tela, eu vou fazer aqui, ó, bem aqui no pezinho, um ponto baixo. Assim. Vou aqui para dentro desse primeiro ponto alto e fazer nele também um ponto baixo. Subir três correntes. E dentro do mesmo espaço, vamos fazer mais três pontos altos. Dois, três. Ficando assim. Vamos pular o próximo ponto alto e vamos aqui no próximo e fazer nele um ponto baixo. Subir três correntes e fazer três pontos altos aqui dentro dele. Assim. Pula esse próximo, vai para o próximo. Um ponto baixo, três correntes. Então, a gente vai sempre pulando um, pulando uma carreira aqui entre um e outro. Vamos pular esse aqui. Aqui no ponto baixo aqui, ó, na carreira de ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. A gente fica assim. Já conduzindo esse fio aqui junto. Aqui eu vou subir três correntes. E aqui, onde a gente prendeu no ponto baixo, vamos fazer três pontos altos. Aqui, você pode deitar, assim, o teu ponto, ó. Deita ele e veja aonde ele alcança. Onde ele alcançar é onde você tem que prender. Ó, eu vou prender aqui. Então, aqui eu vou pular uma, duas, três, na quarta corrente. Aqui, subir três correntes. E no mesmo, na mesma corrente aqui, três pontos altos. Então, é dessa forma que a gente vai fazer até lá no final. Ó, você pode deitar o teu ponto aqui, ó, e você vai reto aonde ele alcançar. Ali é o lugar exato. Olha, então, o meu vai ficando dessa forma. Vamos fazer até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final. Fiz aqui no último ponto um ponto baixo. E aqui, onde a gente iniciou a tela, vamos fazer também um ponto baixo. Uma corrente para travar, alongar o fio, cortar a nossa peça e estar pronta. Agora, é só fazer os acabamentos dos fios. Então, aqui no meio, pessoal, olha, ficou um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, esse aqui já, aqui em cima do ponto baixo. Aqui, então, ficamos com seis. E aqui, três aqui e três aqui. Então, ficamos com 12 biquinhos igual a esse, aqui nesse acabamento. Então, eu vou fazer aqui todos os arremates que eu tenho para fazer e volto para mostrar como ela ficou em um lugar mais amplo. Beleza? Então, vamos lá. Olha, pessoal, então, a nossa capa ficou assim. Olha só que maravilha. Olha. Deixa eu virar aqui, o outro lado, para mostrar aqui como ficou aqui dentro. Olha só. Essa tela ficou perfeita. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer aí a de vocês, que as minhas dicas consigam ajudar vocês a fazerem tamanho diferente, maior ou menor. Se você fizer essa peça e se gostar, deixe aí o seu joinha. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou procurar respondê-las. Ok? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau.